Fala galera, aqui é o Pingo do Pingo TV e no vídeo de hoje vou falar sobre um assunto muito triste, algo que aconteceu comigo envolvendo as memórias RAM do meu computador. E quero compartilhar com vocês para não acontecer com os senhores e ninguém levar prejuízo como eu levei. Portanto pessoal, peço que compartilhem esse vídeo, levem esse caso para o máximo de pessoas que vocês conhecerem que realizam compra de itens de PC, PC game em geral. E se inscreva no canal para acompanhar minhas experiências, meus erros, meus acertos, os produtos que compro, o unboxing e o review que eu faço e vou fazer e muito mais que está por vir. Tenho me esforçado muito para trazer um conteúdo de qualidade, portanto as inscrições dos senhores valem muito. Apesar do pouco recurso que eu tenho, tenho me esforçado bastante para trazer a melhor qualidade possível. Sem mais delongas, vamos ao tema. Então tudo começa em 2020, quando eu decidi montar o meu primeiro PC game, com foco total no custo-benefício. Em 2020, o meu objetivo era um PC barato que rodasse CSGO, que é o game que eu mais joguei durante a minha vida inteira. Acontece que eu não tinha muito conhecimento de hardware, eu tinha conhecimento muito bom de montagem, até porque eu já fiz um curso de montagem e manutenção de computadores. Mas eu não sabia sobre marcas, modelos, o que eu mais tinha conhecimento eram placas de vídeo. Agora os outros componentes eu não fazia ideia, eu estava meio perdido. Então fui pesquisar o que eu precisava para montar o meu computador e minhas escolhas foram... Processador Intel i3-800 de 3.6 GHz, RX 570 de 8 GB da S-Rock, SSD SATA da Kingston de 450 GB, uma fonte genérica de 500 watts e o meu erro, uma placa-mãe Gigabyte H310 e um pente, apenas um pente de memória RAM XPG Spectre de 8 GB de 3.000 MHz. Eu montei o computador e eu fiquei extremamente feliz. Eu joguei tudo o que eu queria jogar. CSGO, LOL, Dota, Valorant, Tekken 7, New World, COD, Black Desert, tudo roda, tudo rodava. Não em qualidade total, obviamente, em alguns jogos são muito pesados, mas todos rodavam, era só diminuir os gráficos, diminuir a resolução, que ele batia 60 FPS, 70 FPS, alguns jogos a gente jogava meio lagado, 50 FPS, mas tudo bem, cara. E passaram-se 3 anos e eu comecei a fazer conteúdo para o YouTube. Então, eu decidi fazer um pequeno upgrade, até para gerar conteúdo, e foi onde eu descobri o meu infeliz erro por falta de conhecimento e, principalmente, pela ansiedade de comprar logo as peças e decidir quais peças usar. Os upgrades que eu quis fazer, que eu comprei para fazer, foi uma simples fã da Deep Cool com LED azul, porque eu usava 3 fãs no computador, e uma dessas fãs, ela era muito feia, o azul dela era diferente, o LED era diferente, então eu não gostava dela, né? E o outro upgrade foi um outro paint de memória RAM XPG Spectres de 8 GB de 3000 MHz. Um paint de memória exatamente igual ao que eu comprei em 2020 na montagem, para o computador trabalhar em dual channel e ser mais rápido e ficar tudo incrível, já que a memória mais linda que tem é essa, XPG Spectres, que eu acho, não tem memória mais bonita que essa. E quando eu vi ela no vídeo, eu achei foda, incrível, RGB bonitona, para dar mais FPS com aquele RGB bonito e tudo mais. E foi aí que a casa caiu. Instalei a fã, a memória ficou incrível, lindo, o PC GB muditão, o sistema reconheceu os 16 GB, eu fui alterar a frequência para rodar em 3000 MHz e rodar toda a performance das minhas memórias, como manda o clube do hardware, brincadeira. Quando entrei na BIOS, não mudava para 3000 MHz, de jeito nenhum. O máximo que a minha BIOS aceitava é algo em torno de 2400 MHz, 2600 MHz, eu nem lembro exatamente. Logo aí eu já fiquei meio pá, mas estava ótimo, está tudo bem, está funcionando, 16 GB em dual-chain, 2400, 2500, 2600 MHz, limitados pela placa-mã e pela BIOS, tudo bem, tudo certo, 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 está tudo certo. Errado, não estava nada bem. Numa manhã de sábado, testei os 16 GB de memória RAM em dual-chain, no CSGO, rodou tão bem, o jogo rodou lindo, super rápido, eu até ganhei dois mapas seguidos no CSGO, coisa que eu não fazia há muito tempo, era o poder do dual-chain. Mas aí eu fui fazer um teste maior e fui abrir o New World, que é o jogo mais pesado que eu tenho instalado na minha máquina. E o resultado foi tela azul com erro de memória. Nesse momento eu já sabia a cagada, mas preferi não acreditar, então fiz todos os procedimentos que mandam o clube do hardware, brincadeira, mas fiz tudo o que podia e o erro persistiu. Mas o que aconteceu, o que eu fiz de errado, as duas memórias são exatamente iguais. Mas acontece, pessoal, que minha placa não tem suporte para memória acima de 2660 MHz. E acontece que quando eu coloco a memória de 3000 MHz no single-chain, a placa consegue reduzir a frequência que ela usa e essa memória funciona do normal. Só que quando eu coloco duas de 3000 MHz em dual-chain, ela não reconhece e não funciona. Então, cara, eu testei as duas memórias, troquei de lugar, fiz tudo o que podia, o computador só estava tela azul. Colocava apenas uma memória de 3000 MHz em single-chain e ela funcionava. Então, infelizmente, eu tomei prejuízo em comprar essa segunda memória. Também, pessoal, tem uma outra situação que eu comprei as memórias em um espaço de três anos diferente. E eu não sabia disso, cara. Eu sou ignorante. Porque isso não se pode fazer de jeito nenhum. Porque por mais que você compre a mesma memória, se elas forem de lotes diferentes, pode acontecer delas ter chip diferente, o que causa também a incompatibilidade. No meu caso, eu acho que esse não é o caso. Eu não tenho outra placa-mãe que aceite para testar. Mas eu acho que o meu caso é a incompatibilidade com a placa-mãe. Mas poderia muito bem também ser isso. Então, se você compra a memória, tem que comprar as duas juntas. E, pelo amor de Deus, olhem no manual da placa-mãe de vocês quais memórias a placa-mãe aceita. Qual é a velocidade das memórias que ela vai aceitar. Então, pessoal, estou fazendo esse vídeo para eu mostrar para vocês o que aconteceu comigo, o prejuízo que eu tomei, para a gente aprender e a gente não fazer isso. Então, por favor, deixe um like, se inscreva no canal para mais dicas, para mais experiências envolvendo o PC-game. Eu estou tentando trazer conteúdo legal, de qualidade. Estou bem triste com o que aconteceu, porque eu queria muito o meu PC funcionando em Dual Channel. E agora eu descobri que minha placa-mãe está mal dimensionada, tudo mal dimensionado. E o que restou do meu Joe Channel foi apenas esse take que veio a seguir. Subtitulado por Jnkoil Obrigado.